Vamos com o Cidade Alerta, olha só, um trabalhador que ficou ferido. Sabe aquele desabamento em uma obra aqui da Universidade Estadual de Maringá? Alguém? Infelizmente, ele morreu no hospital. Evandro Mandador atualiza a informação pra gente. A gente já tá perguntando se era verdade agora aqui no WhatsApp essa história. Infelizmente é verdade, né, Evandro? Infelizmente é verdade. Nós esperamos até agora pra confirmar, pra ter a responsabilidade de confirmar a morte, né, desse jovem trabalhador que estava naquele desabamento que aconteceu no campus da Universidade Estadual de Maringá no dia 25 de junho, quando ele acabou sofrendo esse acidente de trabalho. Ele foi atingido por escombros de uma construção que acabou desabando. Ele trabalhava nessa obra. Outras pessoas também acabaram ficando feridas no dia, mas o caso dele era bastante grave. Apesar de todos os esforços das equipes, Robert não resistiu e faleceu. O nome dele completo, Robert Caetano, de apenas 28 anos, rapaz da minha idade, assim mais ou menos, acabou perdendo a vida e eu tenho uma dor muito maior, nada, é quando a pessoa morre trabalhando, porque a gente sabe que estava ali lutando pelo espaço dele, lutando pra melhorar de vida, pra manter a família e quando acontece isso é uma tristeza em dobro. Quem lamentou a morte desse trabalhador foi a UEM, que enviou uma nota e eu vou ler parte dessa nota. A Universidade Estadual de Maringá, a UEM lamenta profundamente o falecimento do operário Robert Moisés Caetano, funcionário da construtora Mondel, que estava internado no Hospital Santa Casa de Maringá desde 25 de junho, após sofrer acidente no bloco Q07 em fase de construção no campus, sede da Universidade. Os proprietários da empresa responsável pela obra estão prestando todo o apoio necessário, como tem feito desde o início do acidente. Aos familiares e amigos, a UEM presta os mais sinceros sentimentos de pesar e de solidariedade e deseja que, com o tempo, possamos encontrar conforto, apesar da tristeza, da saudade e do vazio em seus corações. Essa foi a nota da UEM e também nossos sentimentos aqui do Cidade Alerta, da RIC TV, por esse acidente de trabalho que vitimou esse jovem, como eu disse, de apenas 28 anos. Falando em nossos sentimentos da RIC TV e a solidariedade aos familiares, a gente também, que é nesse momento, Evandro, eu tenho certeza que você também, manda força e solidariedade não só aos familiares, mas também a todos os policiais civis e funcionários públicos da região de Sarandi, onde ontem, subitamente, acabou falecendo o José Ademir Pise, ele que é servidor da Prefeitura de Sarandi, mas ele era um servidor público que atuava na delegacia de Polícia de Sarandi, onde é muito comum que isso aconteça, onde a Prefeitura, para ajudar no atendimento à comunidade e nas delegacias, acaba fornecendo servidores públicos e ele era um servidor municipal, mas era cedido à Polícia Civil que trabalhava na delegacia. Por isso, há muitos anos, a gente já estava acostumado a conviver com ele. Então, familiares, amigos, companheiros de trabalho, ficaram bastante consternados e ontem a notícia acabou pegando muita gente surpresa, até porque um dia anterior, ele estava trabalhando normalmente, estava até trabalhando naquela operação onde vários produtos foram apreendidos e ontem acabou tendo um mau surto. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. Ele está sendo velado no prevê de onde saiu o cortejo para o cemitério municipal de Sarandi. O sepultamento, na verdade, então, na verdade, ali foi hoje à tarde, o sepultamento. Então, está ali só corrigindo, então, né, eu falei, era mais cedo ali, mas foi hoje à tarde. Então, os nossos sentimentos à família. E olha, o acusado de um assalto foi condenado pela justiça, né?